Salve galera, sejam todos bem-vindos ao nosso Boa Noite das Fábricas de Cultura nesta noite de terça-feira, eu vou arrumar o óculos aqui que ele estava um pouquinho torto já quero agradecer a presença de cada um de vocês, o like e se você não é inscrito se inscreva também, já venho agradecer desde já e é o seguinte, eu sou o Douglas, para quem não conhece, apresento o Boa Noite das Fábricas de Cultura junto com ela, Milena Teruel Wel, Wel, Wel Milena Teruel Wel, Wel, Wel Beleza? Então, daqui a pouco a gente volta com o que aconteceu no arroba Fábrica de Cultura ZL Só um minutinho Salve, salve galera, meu nome é Milena Teruel Estou começando mais um Boa Noite Fábrica e eu apresento esse programa maravilhoso junto com o Don Grisso Hoje o dia a gente já começou ali com o Bom Dia Fábrica, eu apresentando para vocês Às 13 horas a gente teve o nosso programa Momento Dança Rod já apresentou para a gente o parte 2 do Axé teve participações muito especiais com parceiros da gente de muito tempo que é o Pio, o Lipe e o Renato eles são, ó, gente, desde o início da fábrica fazem vários e vários e vários eventos com a gente enfim, moram no nosso coração então foi um programa muito bacana eu amei eles abrirem aí o espaço para as pessoas falarem um pouco aí de sua arte então eu amei, amei de verdade às 15 horas a gente teve o Dramaturgia na TV o pessoal falando aí sobre a novela 4x4 falando de um figurino, um enredo trilha sonora, então foi muito, muito bacana o programa está cada vez melhor cada vez mais avançada e eu estou amando amando real de coração e é isso aí galera hoje às 5 horas da tarde também rolou o nosso Momento Hip Hop trazendo aí as novidades do Rap do Hip Hop para você tá bom? que curte aí esse cenário show de bola aí que vem evoluindo cada vez mais com vários grupos diferentes e pessoas que são ícones ainda desde a década de 90 até hoje como Mano Brown o pessoal do Racionais aí o Marechal e etc então você que curte de Hip Hop hoje rolou muito falando sobre todo esse pessoal que ainda continua no cenário do Rap desde a década de 90 até hoje então vale a pena conferir lá tivemos também às 19 horas às 7 da noite a hora do terror gente, eu vou falar uma coisa para vocês semana passada a gente falou um pouco para vocês sobre uma sombrinha aí que vivia aparecendo ali na fábrica de cultura da Sapopemba dizem os mitos aí que na fábrica de cultura da Sapopemba a gente construiu a fábrica em cima de um lugar sombrio no antigo cemitério bom, se é verdade ou não é eu não sei eu só sei que ó, muita gente tem medo quando dá depois das 6 horas da tarde depois o pessoal foi embora fica tudo escuro lá muita gente tem medo de lá e dessa vez não foi diferente ele me falar um pouco da assombração que atrapalha a vida ali no Parque Belém tá bom? então vale a pena conferir porque a história tá demais e antes de irmos às dicas culturais vamos assim e antes de irmos às dicas culturais quanto tempo o coração leva pra saber o sinônimo de amar é sofrer o aroma de amor é como ter mulheres e milhões e ser sozinho na solitão de casa descansar o sentido da vida encontrar ninguém sabe dizer onde a felicidade está o amor é feito de paixões enquanto pede a razão não sabem quem vai machucar quem ama nunca sente medo de contar os teus segredos sinônimo de amor é a mão amor é feito de paixões quando pede a razão não sabe quem vai machucar quem ama nunca sente medo de contar os teus segredos sinônimo de amor ou nem a mãe que revelará um mistério que tem a fé quantos segredos traz o coração de uma mulher como é triste a tristeza mendigando o sorriso Um cego procurando a luz, a imensidão do paraíso Quem tem amor na vida, quem tem sorte Quem sabe na fraqueza, ser mais forte Ninguém sabe dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar, quem ama nunca Sente medo de contar os teus segredos O sinônimo de amor é amar Pede a razão Não sabe quem vai machucar, quem ama nunca Sente medo de contar os teus segredos O sinônimo de amor é amar O sinônimo de amor é amar Voltei agora para dar mais uma dica dessa noite A dica que eu tenho para vocês é que está rolando uma mostra de cinema egípcio Essa mostra vai até o dia 23 de agosto Tá bom? Eu vou deixar aqui para vocês um site certinho Para vocês saberem aí Enfim, onde vocês devem ir lá para estar curtindo essa mostra E é online totalmente gratuito Beleza? Então pega essa dica mais E a dica cultural que eu falo para vocês Porque a Milena já falou algumas dicas culturais aqui É que o Catraca Livre separou vários passeios online para vocês E pontos turísticos da cidade de São Paulo Então vale a pena você conferir Vamos deixar o card aqui E você pode ir lá ver É gratuito Para você que não conhece alguns pontos turísticos de São Paulo É só ir lá no Catraca Livre Bom tempo! Mais uma dica da noite Para falar para vocês Vou dar um spoiler aqui Que amanhã no Notas Contemporâneas lá do Miss Quem vai estar batendo um papo muito legal É o Luiz Melodia A partir das 20 horas Tá bom? Então fiquem ligadinhos no site do Miss E também no canal do Youtube Para estar acompanhando esse bate-papo maravilhoso aí Beleza? Vamos a mais uma dica que é o Bike Tour Virtual Trazendo para vocês uma visão diferente De você conhecer centros históricos de São Paulo É isso mesmo, gente São bastantes lugares através da bicicleta Que você vai conhecer, tá bom? Vou dar alguns exemplos Não são muitos porque são muitos que estão lá Para você poder ver É o Museu Catavento Opa! É um centro histórico Temos também a Praça da Sé Temos o Parque Dom Pedro Temos o Viaduto do Chá Temos o Bairro do Bexiga Ali em cima A 9 de Julho E outros lugares maravilhosos Que tem históricos A Praça da Bandeira A Princesa Isabel A Barra Funda Temos bastante lugares para vocês conhecerem Aí da cidade de São Paulo Então vale a pena conferir de uma visão diferente Que é da bike, ó A câmera ali E o cara caminhou Pedalou para vocês bastante aí Para que vocês conheçam os centros históricos Agora, esta dica é para quem gosta de cozinhar, gente Ó, SP Gastronomia promove lives com grandes chefes Da, lógico, da nossa culinária aí para vocês Gente, são cada prato, cada prato, cada história Hum, que já dá água na boca Então, se você gosta de cozinhar Se você gosta de gastronomia E quer aprender um pouco mais Vale a pena ver esta dica Que a gente vai deixar aqui no card Para você só clicar e vir à vontade, tá bom? Então, até daqui a pouco Que eu vou finalizar a noite com vocês E vou deixar a Milena falar mais alguma coisa aqui Calma aí Foi isso, galera Espero que vocês tenham gostado do nosso programa de hoje Um abraço pessoal para vocês Um beijão Tchau, tchau E até amanhã de manhã Vamos finalizar a noite E antes de mais nada Quero agradecer a presença de cada um de vocês Pelo like Pela paciência com a gente Por ter assistido o nosso jornal Passando para vocês algumas informações Tá bom? Então, se você não conhece o meu trabalho Eu sou o Douglitz Sou apresentador Sou técnico de som E produtor musical E cantor também Se você quiser conhecer um pouco mais Que vai ter clipe novo logo Logo aí para vocês Vai lá no Douglitz Oficial Aqui no Youtube E no Instagram também É Douglitz Oficial Quem apresentou comigo foi a Milena Teruel E o dela é o Arroba Milena Teruel Ou seja, arroba Me.teruel Tá bom? Então Vamos com essa canção E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês Uma boa noite As fábricas de cultura Solidão De manhã Místico clã de sereia Castelo de areia Castelo de areia Ira de tubarão Coração Sangrando o tom da palavra Místico clã de ilusão A paixão A paixão Pura fã A paixão Místico clã de sereia Castelo de areia Ira de tubarão E ilusão O sol brilha por si Açaí, guardiã Som de besouro e mão Branca, três da manhã Açaí, guardiã Som de besouro e mão Branca, três da manhã Boa noite pra você Neste cuclã de sereia Açaí Boa noite Boa noite A Vídeo Boa noite Boa noite Legenda Adriana Zanotto